Eu acho que eu achei o atrevo, vamos ver o que eu vou ver. Não, não fiquei de olho. Ele vai morrer? Eu não vou deixar. Você, a flecha rompeu um canal dentro dele, ache as pontas e segure bem. Comece pela esquerda, pegue e segure. O lado direito, segure bem. Pegue e segure a ponta esquerda do canal. Pai, por favor. O lado direito, segure bem. O lado direito, por favor, segure bem firme. Isso, reúna as duas, deixe alinhadas. Su... Foca. Você é uma bruxa. Não consigo terminar aqui. Minha casa é depois daquelas árvores. Você leva ele. Ele não pode morrer. Ótimo, ele parece estável e calmo, por enquanto. Greta. Por aqui. Bom, eu não sei muito bem o que está acontecendo. Parece que encontraram o atrevo. Esse arco é meio grande para você, não acho? O que fez? Diz que melhora conforme eu cresci. Nunca vi você nesse bosque. Ela deve sentir sua falta com você longe de casa. Ela... Ela morreu. Estamos levando as cinzas dela até o pico mais alto. Cinzas? Foi o último desejo dela. Garoto. Eu... Sinto muito pela sua perda. Chegamos. Você mora numa árvore? Não. Moro abaixo dela. Amelie! Olha! Tudo bem. Vai! É amigável! Garoto... Ele é manso, eu garanto. Ele não vai ferir ninguém. Rápido. Coloque ele no símbolo. Segure firme. Mora sozinho? É melhor assim. É, meu pai também não gosta de gente. Garoto. Você não gosta? Segure firme antes que ele se machuque. Ótimo. Calma. Descanse. Preciso de duas coisas. Uma raiz vermelha. Cresce atrás da casa. Você traz um pouco. O que mais? Eu... Sei que você é um deus. Não deste reino, mas não há dúvidas. Ele não sabe, né? Sobre a sua natureza e a dele. Isso não te interessa. Os deuses daqui não gostam muito de forasteiros. Acredite. Eu sei. Quando acharem você... E vão achar. Vai ser difícil. O garoto vai querer respostas. Isso é problema meu. Seja bom que você esconde, não pode protegê-lo para sempre. Mas tem razão. Não me interessa. Também preciso de flor de agrião. Pode ir? Uma flor de pétalas brancas no jardim. Só um pouco. Certo. Flor de agrião. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau. 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 É isso mesmo. Tchau. 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 Ainda não. Nista. Tchau. 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 Bom, já imaginava que ia morrer, estava muito fraco Mas a gente já passou essa fase Eu vou ficando por aqui e a gente vamos tentar mais passar no próximo Gente, valeu então e até a próxima